Esse vídeo é um oferecimento da loja 25 Best da Yatuba. Games, acessórios e celulares das melhores marcas e preços você encontra aqui. Endereço e telefone na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma Retro Night aqui da Gamers e Games. Estou de novo com o Saulo aqui, que veio me ajudar. Mais uma noite aqui de Retro Night, Saulo. Uma cervejinha e hoje a gente vai ver uma Metal Slug. Vamos continuar, começar aqui e colocar nossos créditos infinitamente. Não, fica 11, 14, tem um monte de crédito ali que agora está aparecendo. A gente morreu pra caramba na primeira Retro Night que a gente fez no Final Fight. Caso você não tenha visto o vídeo, dá uma procuradinha aí, já tem uma pasta escrita Retro Night aí. Uma playlist. Uma playlist, exatamente. É pasta. Vão ter vários vídeos e vídeos retros, né, de jogos antigos aqui com a gente. No momento eu estou convidando o Saulo, né, que ele é ruim pra caramba, é jogo de luta, então... Mas eu sou bom nos outros, então sai. Isso, vamos jogar. Como jogar? Como jogar? Aperte o A para atirar com a arma. Eu ainda estou fora. Acho que a gente não precisa de explicação. Não. Não, né? Ah, que explicação? Eu sou o vermelho, eu acho. É, eu sou o vermelho. Eu sou o biófilo. Espera aí, vamos ver qual que são os botões. O X pula, o A não pode at... Ah, é o Y? É o Y que atira. Isso. E o B solta a granada. Nossa, não tem sangue, é uma impressão minha. Olha lá, sai água dos caras. Que isso, é censurado pela Nintendo? É a versão arcade. Peguei um porco. Então, né? Olha o mendigo. O mendigo vem de camisa. Não consigo pegar ele lá. Vai, tem que pegar ele? Vai lá, vai você lá. Se eu andar um pouquinho, já era. Olha lá, ele vem de camisa, tá vendo? Isso aqui são armas que a gente vai pegando. O F era o Pyre, eu lembro. Nossa chama, né? Nossa chama. A gente tá jogando no arcade, tá? Não é a versão Neo Geo essa. Por isso a gente tem por crédito. Mas na verdade, é praticamente a mesma, né? Porque o Neo Geo e o arcade eram idênticos. A única diferença é que eles tinham uma mudança no código do jogo pra você não ter que colocar ficha. Falando em ficha, vocês que estão assistindo aí, já vejam quantos continues a gente vai colocar aqui. Vocês colocam aqui no comentário, beleza? São muitos, tenho certeza. Gente, esse jogo é muito bom. Quem nunca jogou, eu recomendo, porque é muito bom. Você sabe quantas horas tem, mais ou menos? Não faço a mesma ideia. Também não. A gente vai até o final desse vídeo? Ah, vamos ver. Não deve ser tão longo, porque ele também é um jogo de arcade, né? É verdade. Olha, ele tem um slow aqui. Nossa, lembrando que a gente tá jogando um emulador que tem 13 mil jogos, tá? Então a gente tem muito jogo de Neo Geo, muito jogo de Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Arcade. Então a gente vai jogar muito jogo retrô aqui na Gamers e Games. Eu tô dentro do tanque. Tá dentro do tanque. Cadê? Eu morri? Morri. Ah, não. Pensei que tinha hora de continuar. Tenho 10 bombas pra usar. Você tem um canhão. Tem um canhão? Tem. Eu acho que é o A, o B, né? Olha lá, ele atira e... Ah, sim. Não gostei dos controles aqui. Eu tô me perdendo ainda um pouco, né? Vou pular e atirar. É. Não é muito bom a posição que fica, né? Os botões. É, os botões. Os botões. Os botões. Os botões não fica uma posição muito boa. Olha um monte de mendigo aqui. Tem que pegar os mendigos, eu não consigo. Por aí. Obrigado. Obrigado. Meu pulo é limitado. É o Náufrago, né? É. Do Tom Hanks. Nossa, ele dá uns slows bonitos na tela. Ó, um continue. Já marquei aqui. Já é o mesmo, hein? Mas continue marcando. Nossa, olha o tanto de slowdown que dá isso aqui. Dá, eu também. Nossa! Tem um monte de coisa na tela. Sai, sai, sai. Tô tentando. Pulo. É que diz que eu lembro qual que é o botão de pulo, né? Esse é o problema. Morri. Cadê eu? Continue. Ai, foi dois continue pela nossa contagem. Acabou a fase. É, é facinho. Rapidinho. Nossa, cervejinho. Jogo retrô à noite. Melhor coisa, hein? Metal Slug ainda? Melhor ainda. Silêncio. Tô achando isso aí porque não tem sangue. É, não sei. Não lembro. O sangue ele não tinha, acho que na Neo Geo. Mas no arcade ele tinha sangue. Será que você pegou a versão errada, achando que era uma e era outra? Não, não. Senão não tinha crédito. A versão do Neo Geo é um... Neo Geo é um console, eu digo, né? É, o... O ursinho. Como é que era? O AES e o... Aí ele anda agachadinho também, ó. Como que anda agachadinho? É, coloca o... Pra baixo e sai andando na diagonal. Ai! Heavy Machine Gun! Ó lá. Diagonal. Diagonal. Nossa, eu... Tá vendo? Eu fui atirar e eu achei que eu tava... Aí eu pulei. Eu faço isso direto. Uh! Ha! Matei quase todos, ó. Nossa, eu achei que eu era o amarelo. Eu tô igual o Marcelo, eu não enxergo as coisas. Eu lembro que eu tinha chegado perto de cair. Nossa, cara, eu sou bom de enxergar. Aí o Marcelo tava olhando outra tela. Nossa, eu não posso cair? Não. Eles não nadam. Ó o mendigo. Nossa, o mendigo... Pega a arma aí. Ó que pula mesmo, X. X. Nossa, o cara enfrenta um tanque, né, velho? Não, detalhe, né? Que a minha arma dá slowdown no jogo. É um Fox Launcher? A minha também dá. Mesmo assim, não tá tirando diversão. Ah, cai na água, morrer. Olha o que tem de água, cara. O gráfico nessa época era muito legal, velho. Ah, do Neo Geo, né? É. O Neo Geo é o sonho de todo mundo. Verdade, cara. Eu ia na casa do cara, ele tinha o Neo Geo. O login demorava tanto, tanto, cara. Eu só caí, cara. Vamos lá, atrás do cara aí. Volta, volta! Ah, eu tentei! Não deu tempo, eu não lembro qual fica o botão de pulo. É o X, né? Tá difícil também, é. A contiração, realmente, nesse jogo tá estranha. A minha arma também causa slow. Ah, vou sair daqui. Toda hora que eu fico no barco, o barco afundo, eu vou junto? É, ó. Olha lá. Mas tem que matar esse cara, tá vendo? Tem que pular. Matou, aí você volta, ó. Pulando. Viu? Deu certo. Só que não, viu? Mas essa é a dinâmica do negócio. Acho que assim, a gente pode fazer nos vídeos, colocar um certo número de continues. Pra tentar terminar... É um desafio? É. Pra tentar terminar no número de continues que a gente tem. Senão não tem graça, né? Ó, voltei, voltei. A gente tá com 33 créditos, é isso? Não sei. Acho que é. Crédito por 33 que eu tô vendo. Ah, é? Tá chegando mais ou menos. Eu acho que é 33. Eu sou bom de enxergar. Nossa, minha arma é muito legal. Nossa, cara. Tomando tiro, eu não tô nem vendo. Essa arma é muito legal, cara. Parece um enxame de abelha. Ó. Ó os caras aqui. Ele sai batendo o asa. É pra não machucar na hora que cai, né? Ai. Ai. Eu tava querendo pegar isso aí, você pegou na minha frente. É porque o jogo me jogou ali em cima. Me jogou ali. Tá bom, vai. Tá bom. Como diz o tipo de cena, tá bom. Ó. Continua. Obrigado. Porque com a arma padrão, você não mata eles fácil. Ah, agora sou eu no tempo. Atropela o mendigo. Ah, o tanque não pega o mendigo. É isso? Não, ele tem que pegar. Essas camisas aí da Argentina. Não sei, mas do lado. Nossa, velho. O detalhe do slug é destruidor de botão. Isso é verdade. Todo jogo arcade é destruidor de botão. Destruidor de dedo também. Destruidor de braço, tudo. Carteira, né? Quanto crédito. Era pra isso que eles serviam. É. Exatamente. O que é aquilo ali embaixo? Os mendiguinhos que a gente tá pegando? É. Quantos faltam. Eles não são mendigos, tá, gente? Eles são vítimas de sequestro. O que que tá piscando ali? Vai subir? É. Você é bom enxergar, hein? Obrigado. Você é bom enxergar. Sou bom enxergar, cara. Estou olhando a tela errado. Sensacional. Fiquem ligados nos vídeos do canal, tá, galera? Vai ter muita novidade aqui. Já tá tendo, né? Provavelmente. Tic, 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 tic. Opa, sai, 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 sai. Uh! Cara, ainda bem que a gente não tá no escuro aqui, né? A gente tá lá cego, né? Tanto piscar essa tela aqui. Que bom que a gente não tem problema de epilepsia, né? Epilepsia. Exato. Nossa, cara, minha braça tá doendo já. Você quer ver que meu irmão, falando em problemas, né, de brincadeira e tal, esse tipo de coisa? Seu irmão tem problema de brincadeira também? Cara, meu irmão não consegue jogar nada em VR. Nada em VR. Ele adora jogo de carro, até você ligar pra ver o Gran Turismo, né? Gran Turismo. Não deu. Coitado, cara. Fica triste. E daí ele falou, eu vou jogar um pouco sem, assim, só na tela. Também não. Não, cara. Ele falou, mano, eu também não consegui enxergar muito bem assim. Ixi. Mas, fazer o que, né? Eu não entendi por que na contagem final ele não mostra os prisioneiros que cada um pegou. Não entendi. Ali não mostrou na tela? Não. Eu não cheguei ali. Nossa, essa fase era muito difícil, cara. Não lembro. Sabe por que? Porque você cai. Se você cai, você morre. Ah, você vai subindo e já era. Você vai subindo e já era. Caiu e já era. Ó, agora já era. Você caiu e morreu. Tipo isso? Isso. Obrigado por dar o exemplo pras pessoas. Ah, eu gosto de dar o exemplo. Mesmo quando é ruim. Então é isso, tá? A gente não vai colocar mais crédito. A gente vai colocar... Eu acho que é 21. Eu vou subir pra onde? Subir? Ah, eu tava indicando pra subir, mas subir como? Nossa, violência, cara. Cadê o Zoldown, cara? Esse aqui eu gostaria de ver um remake. Ah, não digo um remake, né? Mas um novo, num estilo novo. Não, que nem um remake assim mesmo. Bonito, sabe? Pra ser jogado como a gente tá jogando aqui. Só que lindo. Sem estar quadriculado. Quadriculado. Eu esqueci desse detalhe. Você não agarra... Mano, como que você chegou aí? Como que você chegou aí? Eu tenho que vir correndo e pular. Então, peraí. Tô chegando. Preparação. Dois, três, já... Nossa. Ia ficar feio se eu caísse. Ai, tem um botão. Tem que atirar no botão. Tô tentando. Abre a porta. Tem que pular, tá? Não, não tira. Já era. Tem que pular ali, ó. Corre lá e... Corre lá e... Mas, cara... Não deu tempo. Acho que tem que matar ele aqui, ó. Aí vai explodir tudo daí. Atira daí, atira daí. Cara, eu tô... Eu tô apanhando nesse controle. Eu já acostumei. Deixa eu atirar naquele negócio porque o negócio explodir. Eu acho que é isso. É isso. Atira em controle. Como eu tiro passar. É isso. E eu atiro em cima. Só que essa arminha desgraçada vai demorar três dias. Aê, boia. Sabia. Sabia. Eu falo assim, quer ver ele cair? Quer ver ele cair? Mas, não dá. Claro que dá. Vem correndo e pula. Eu tô tentando. O X que pula. É, eu sei disso. Agora foi. Então tá, a gente tem 29 continutes. Ainda. A gente colocou muito continúes. A gente termina com menos que isso. Ou não. 27 continutes. Ou 28. Tem uma upgrade de arma ali embaixo, mas não dá pra pegar mais. Não, agora é. Aê. Cara, não consigo pular. Tô jogando com o Marcelo. Marcelo quer ruim de pular. Marcelo quer ruim de pular. Olha lá. Morrei. Vai, volta logo aqui. Viu de cima. Olha o cara. Tem que pular. Tem que pular. Sim, ó. Morri nenhuma ainda, hein. Tô feliz. Tô parecendo aquele jogo lá do Keystone Keepers. Keystone Keepers. Aquele que é do ladrãozinho no shopping. Ó, por falar em ladrãozinho, a gente podia jogar Bonanza Brothers. Um outro dia a gente joga. Já jogou Bonanza Brothers? Sim, outro dia em outra... Outra Retro. É famoso, mas eu não lembro se eu já joguei. Bonanza Brothers é muito legal. Eu joguei Mega Drive. Aí era difícil pra caramba, né? Assim, agora a gente colocando um certo número de créditos. Eu acho que é mais interessante pra gente jogar. Tipo 50. É um desafio pra gente, né? Nossa. Eu não sei. O que é isso? Ele dá uma chicotada? Nossa, esse... Tô morrendo, hein. Só você? Ele tá dando uma chicotada, não? É uma chicotada. Não, tá vendo? Ah, ele tá batendo com o negócio da arte assim. Ele dá uma chicotada. Eu achei que era o chefe. Sinceramente, eu achei que era o chefe. Thank you. Pocket Launcher. O que é esse negocinho aí? A bomba? Não, esse aqui é o que é duradinho. Nada. Cenário. Cenário. É o único cenário que tá mexendo também. Nossa Senhora. Eu peguei o que é machado, Galo? Isso é legal. Isso é que eu gostei. Ah, então. Mas essa daqui, as especiais, elas têm limite de tiro, né? Sim. Ó o banheiro. Que? Acabou. Um toalete aí, ó. Uma privada. Onde você tá atirando aí? Ah, sim. Se eu segurar o botão... Não, se eu segurar, não. Não atira. Tem que ficar apertando. Tem que ficar apertando. Pra que facilitar, né? Pra que. Obrigado. Ficar longe que eu puder. A Machine Gun aí, todo jeito... É só segurar o botão, né? Não sei. Olha, que legal. Olha os carinha voando na tela. Isso é impressionante, cara. Sim. Porque quando saiu o primeiro Samurai Shodown, que eu vi aquele zoom que dava na tela, eu falei, nossa, que da hora. Ah, droga. Você não sabe pular, né? Ainda nem tempo. Eu pulei por cima. Esse aqui podia só segurar o botão, né? Ah, porque isso tá dentro da máquina, né? É, então. Thank you, atropele-me. Thank you. Nossa, eu fui atropelado. Eu joguei Metal Slug na época do Play 1. Não tinha Neo Geo, né? Depois saiu logo o Playstation e tal. Aí eu ganhei o Play 1. Eu acho que eu cheguei a jogar no Super Nintendo. Porque eu lembro que tinha a versão. Tinha a versão do Super Nintendo? Eu acho que tinha. Eu acho que não. Era a Takara que publicava os jogos da... Da SNK. Da SNK. Eu joguei até Arkham Fighting no Super Nintendo. Ah, não. Sim, mas esse eu acho que não tinha. Não, acho. Tá jogando em umulador do Neo Geo mesmo. É. Eu não lembro. Sinceramente, de ter o Metal Slug para o Super Nintendo. Vamos pesquisar depois. Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Como que eu desço? Não desce. Tem que atirar daqui de cima. Ah, é uma felizão vindo andando, você viu? Correndo. Aí, agora é o chefe. Concentração, todo mundo quieto. Momento de tensão, momento de slug. Momento de chefe. Ah, joga granada. Ah, é. Bombinha. Bombinha, é isso. Não que acerte em qualquer lugar. Jogou, acertou. Nossa. É uma coisa que nem ver o que estava acontecendo. É tão lento que ficou o negócio. Acabou meus bombinhas e o cara continua jogando. Agora tem que atirar para baixo. Ah, foi fácil, hein. Acabou? Acabou. Eu estou atirando aqui de feliz. Mais uma fase. A gente não é digno. Entendeu? A gente não é digno. A gente não é digno. Ah, tá. A gente só é digno se não morre. Tchaa. A gente não é digno. Peguei! Soldadinho verde. Boinas verdes. Dezoito. Dezoito. Poderia ter um jeito pra pular, né? Pra baixo. Não tem? Eu já tentei, tipo, pular e apertar pra baixo, mas não vai. O som é muito legal também, dezoito. Sim. Olha o tanto que cai de cima. Uma trincheira. Nossa, na hora que eu fui uma baixada pra sair do tiro... Cada vez que a gente morre a gente ganha goma, não é? Acho que ganhei. Nossa, que legal! Ah, na verdade você não tava atirando no tang. Não, você tá atirando na terra pra ele cair. Agora não tá. Explode e desgrama. Difícil. Gastar a arminha é o mesmo. Imagina, a gente gastou, vamos dizer, 30 reais aqui nesse jogo. Ah, já gastou tudo. Parece que se for um real a ficha, a gente gastou uns 30 pontos. Só pra tentar terminar a meta slam. Ah, mas quanto que custa o jogo? Quanto custa um fliperama, né? Então. Bomba, 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 bomba. O outro sai de tabela, né? É, vai na cabeça, ó. Se a gente tentar jogar o Metal Slug 2, aí eu vejo o negócio do sangue. Porque tá fazendo falta o sanguinho. A gente tá fazendo falta do sangue. Não tem tempo de fugir em 15. 14, 13... 13, continue. A gente vai ter que ir mais pra frente. Ah, eu não queria pegar esse negócio. Não consigo sair? Não consigo. Não. Tristeza. Eu nunca entendi porque ele mostra aquele negócio. Tipo uma bandeira, deve ser aquilo, né? Não sei. Não tem lógica ser uma... Uma camiseta? Uma camiseta. Vou prestar mais atenção na hora que ele estiver. Sozinho. Ae, shotgun! Que fase é essa? A quarta, né? Não, segunda, não é? Não, é a quarta já. Tudo isso? Já, a gente andou bastante. Eu nunca tinha chegado nela porque eu nunca tinha passado aquela fase da neve lá. É, mas eu acho que jogando em dupla é mais fácil. É. Ou ele diminui a dificuldade quando está em um. É, o que faria sentido, né? Aqui, ó. Não vou pegar ele, não. Vou pegar o quê? É uma calça, uma cueca. Uma cueca gigante, uma cerola. Uma cerola? Tá vendo? Agora dá pra descer. Olha lá, ó. Uma cuecona. Nossa, cara! Faz menos sentido do que uma camiseta. Granada. Granadeiro. Não, mas não adianta. Acabou as minhas granadas. Agora ferrou. Nossa! Meu Deus! Continue, né? Para os dois. Cara, agora ferrou. Oito continue, a gente tem. Aí, mostrando que olha de baixo. É só bom enxergar. Essa é o bordão do Marcelo, né? Virou. Eu sou bom no enxergar. Bomba, bomba, bomba. Agora você matou ele. Acabou a fase? É, quando fica assim que acabou. Olha lá, você vai ver que fase que a gente tá. Missão 4 completa. Não sei quantas tem. Pô, eu não. A gente não vai saber porque... Os continue já tá acabando. Vai. Olha a tiazinha correndo. O Garton. Esse jogo me lembra muito... Assim, a essa fase... O... Cara, como chama aquele jogo de guerra? Muito legal. Tem uma história com três personagens. É, Valium Hearts? Valium Hearts. Nossa, aquele jogo é demais. Ah, mais um jogo que eu não lembro do saco. Será que... Ah, depois a gente vai ver a pontuação. Nossa, né? Eu tô perdendo já. Eu não sei. Tá sim, eu tô vendo lá em cima. Você tá com 30 mil. Ah, se eu olhar eu morro. Não, eu tô com 304 mil. Nossa. E você tá com 25 mil. Não, eu tô com 26. Valiant Hearts. Lindo pra caramba. Um frango, cara. Ele não dá pra pegar, tá lá. Não mesmo. Seria vida, né? É que não tem vida esse jogo. Tomou um tiro e já era. Você entrou na maquininha de novo, né? Eu entrei. Eu não quero entrar na maquininha. Eu não queria mesmo. É que nem eu aquela hora que eu não queria bater em você. É ruim de atirar. É ruim de atirar. Você tem que virar ela pra trás, não. Pra tirar pra trás. Virar que eu digo o canhãozinho dela, né? É ruim. É um cara que tá facão. Ah, tacando um granada neles. Essa fase quando não tem nada em cima, tá vindo mais fácil, tá vendo? Tá sendo mais fácil essa. Tá. Tá, sim. É o que eu falei. Cadê eu? Ai. Seis, eu acho. Seis continuem. Três pra cada um, hein? É boa defesa. Não fica embaixo dele. Fica tipo aqui no canto, assim, ó. Nossa, é míssel teleguiado. Caramba. Ai, que droga. O carrinho servia pra gente conseguir atirar nele lá. Errou. Tem que vir mais. Eles não tem que vir mais. Não, tem que vir mais. Não, tem que vir mais. É a porta, é. Olha aquele pôster aí, viu? Você viu? Não. Uma mulherzinha com o biquíni. Ae, fica pra você. Nossa, bacada. Nossa, nossa, tá dando slowdown de todo jeito, cara. Ah, mas também eu peguei na tela, né? Nossa, essa aqui tá muito cara. Tô nem vendo mais o que tá acontecendo. Morri? Não, você tá bem ainda. E vem, a gente tá ligado. Mais um continue. Os continues tão acabando. Nossa, cara, tem um campeão. Nossa, tá rodando tipo a 10 quadros por segundo, né, o jogo. É bom, pelo menos a gente enxerga. Dá pra ver o que tá acontecendo. Dá pra ver o que tá acontecendo. Tá acabando os continues. Tá, tem 3 ou 2. Nossa, tem uma desviada bonita aqui. Obrigado. Os animais todos fugindo. Também? É, é, é uma coisa meio nazista isso aqui, né? Ah, é. Guerra. Guerra sempre contra o nazista é mais legal. Cara, só tem um continue. Na hora que eu morrer já era. Não, você pode usar. Tipo agora. Duas vidas. Uma vida. Passando essa fase, cara. Nossa, eu morri, cara. Zero. Zero vida. Aí, passando? Putz. Não creio nisso. Também não acredito. Nunca capturamos nenhum prisioneiro. Nunca terminamos a fase com um prisioneiro. Missão 5. Então, última fase, né? Espero que sim. Espero que sim. Nossa, que sofrimento. Coitado. Acabamos, velho. Ah, não. É a final. Ah, missão final. Ah, sem chance. Sem chance. Tem um cara aqui em cima. Embaixo. Aqui, ó. Sem chance, velho. Mais calma possível. Se a gente for com calma, será que a gente consegue? Ué? Já morreu? Já morreu. Vamos ver. Vamos ver. A última fase, a gente só tem zero vida. Eu tenho zero vida. Mas da hora que naipica os carinhas é que nem se fosse... Corta no meio. É. Eu não quero esses negócios. Mas não tá indicando pra entrar. Ah, eu achei que ia não pegar. Vai por cima. Morri. Morri. Eu também. Continue, zero. Ainda tem? Acabou. Acabou, continue. Não vou colocar mais crédito. Agora é só o pessoal. Eu aguento. É. Depois a gente vê a pontuação final dos dois. Ah, vou ganhar, né? Porque... Ah, é. Acabou. Acabou? Eu aguento, né? Acabou. 20 segundos. Putz. Vai, vou pôr o nome agora, né? Certo. Tá. Não vai colocar... Você colocou outro dia. Rib. Rib. O que é que não vai? Ah. Rib. Tá bom? Pontuação. Com qual que é que tá a entrada? Segundo. É o Y. Fique em segundo. Pior que legal, depois ele mostra a pontuação. Sal. Better Call Saul. É. É. Primeiro. É, lógico. É, já tava no primeiro, né? Vamos ver se ele mostra aqui. Terminando. Game over. Game over. Não deu, cara. O Metal Slug é muito legal. Mas a gente tava na última fase. Muito. Ó, mas pra quem nunca jogou, vale a pena jogar de qualquer forma que você jogue. Trinta e sete, trezentos e setenta e pouco. Já foi. É isso aí. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Foi bem divertido. Saulão, agradeço você mais uma vez por estar aqui comigo. Jogasse, hein? Valeu. Foi divertido. Vamos ficando por aqui. Não percam as próximas Retronite com a gente. Fui. Eu sou o Ricardo. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau.